Música É, Fernanda, sempre. Obrigada, Erika. É muito bom aprender com você. Quero, vamos começar agora falando sobre obesidade infantil. Pode colocar minha aula. Sou Andréia Triggs, nutricionista materno infantil. Tem duas coisas, dois tipos de propósito para a gente ir bem na aula. Primeiro, fiquem calmos que eu estou ligada a 2020. Faz parte, está tudo certo, vocês vão te sobreviver até o final, vai dar tudo certo, tá bom? Então, se eu tiver que ir correndo demais, vocês me dão uma levantada de mão aí, que eu entendo que é para eu atropelar vocês, tá certo? Segundo, quem quiser eu acesse a minha aula, no final, é só entrar no meu Instagram, arroba o Andréia Triggs, mandar o direct, pegue lá no Insta, manda o direct, não pode seguir a pegadinha não, tá? Entra lá, manda o oizinho, o direct, pegue, que eu vou mandar para vocês na íntegra da palestra. Então, vocês podem fotografar, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso. Vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante, não só para quem é da área maternizativa, mas para todos. O que a gente vai falar nessa aula hoje não quer dizer, não é aula para pediáticos, não é aula para instituição maternizativa, é aula para todos os profissionais da área da saúde. Nós vamos falar aqui sobre a maior tragédia dessa geração, chamada obesidade infantil, que aumenta com o índice calamântico a cada ano, e todo mundo é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, não presta essa aula, não tenho a ver com você, porque tem sim, e essa responsabilidade eu preciso dizer, é tão surto quanto mim. Vamos conversar sobre obesidade infantil e pensar em etiopatogenia. Pedir só para quem for se mobilizar aí, que quiser fazer a lente, por favor, para a gente continuar, tá bom? A gente vai falar sobre etiopatogenia e o que fazer em relação à obesidade infantil. Então, vamos lá. Primeiro, eu trago para vocês aqui... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não está passando? Está ótimo. Aê! Segura o meu tempo, hein, gente? Olha lá, já morou dois recursos aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário mundial, sobre etiopatogenia e estratégia. A gente tem que sair daqui com ferramentas para fazer a diferença do nosso atendimento. Então, vamos lá. Vamos ver se o contato agora de 2019, da Unicef. Estatística da Unicef, em referência ao ano de 2018, saiu agora em 2019, sobre a quantidade de crianças obesas que nós temos em todo o mundo, crianças menores de 5 anos. Então, o que a Unicef mostra para a gente? Nós temos hoje, no mundo inteiro, 40 milhões de crianças obesas, com excesso de peso, abaixo de 5 anos. A gente tem diminuídas estatísticas de desnutrição e aumentado de forma muito assustadora os índices de obesidade e a gente vai entender por que isso está acontecendo. E isso a nível mundial. Aqui, para mostrar para vocês o cenário, o que o Ano está em roxinho e roxão são maiores estatísticas de obesidade. Então, a gente veio para o Ano está todo, tomados e viados sobre os desenvolvidos, e vocês vão entender por que a gente está falando sobre isso. Aqui, para mostrar para vocês só uma diferença, também os dados do Ano Fese, entre o ano 2000 e o ano 2018. Então, no ano 2000, a gente tinha 30 milhões de crianças obesas, abaixo de 5 anos. As estatísticas só tinham crianças menores de 5 anos. E, em 2018, 40,1 milhões. A gente tem que ficar dentro de relação a isso. No Brasil, a gente tem dados, né, que é preciso de orçamento familiar. Os últimos dados são esses, que mostram crianças dentro de 5, 9 anos. quase metade da população, entre 9 e 5, 9 anos, com excesso de peso. Então, são dados alarmantes, são dados antigos. Com certeza, a gente tem números maiores hoje, nas próximas estatísticas, onde a gente vai pensar sobre isso. Coloquei também um dado, uma pesquisa internacional de saúde escolar de 2015, que mostra para a gente, olha bem, baixo peso, excesso de peso e obesidade entre adolescentes do Brasil inteiro, escolares de 13 a 17 anos. Então, quando a gente soma aqui o total entre excesso de peso e obesidade nessa população, a gente tem quase 32% que são dados realmente muito assustadores. A população já chegando em quase 50% mesmo. As estatísticas subindo, quando a gente pega todos os estatísticos juntos, 50% em todas as idades. E a gente viu essa semana falando que em termos de adultos, no mundo, o número de pessoas com defesa está superando os estudos. Isso aqui só para mostrar em relação às escolas, mostrando o acesso a broseimas, refrigerantes, salgadinhos, nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil, chamando a atenção, inclusive, para esse dado que eu vou mostrar aqui agora. 41,6% dos estudantes nessa pesquisa feita no Brasil todo demonstraram que demonstraram que consomem broseimas cinco dias ou mais em uma semana bombada. Então, isso tem tudo bem o que a gente está falando. Eu queria entrar nessa imagem para vocês que mostra a diferença do século, desse nosso século, mas da década de 50 para hoje, os padrões estão alterados. Os padrões estão tão alterados, gente, que hoje, quando a gente vê uma criança assim, o que a gente pensa? Que está magro. Não pode parecer um sério, porque está magro demais. Essas são as estatísticas atuais. Essa é a realidade que nós vemos hoje. Pessoas que acham que a criança que está mais magra, que está dentro de eles, é normal, não está no padrão, porque os nossos olhos se acostumaram tanto com sobrepeso e obesidade que esse virou o novo normal, mas a gente vai ver que não é, que não poderia ser. E o que dá isso do Lancet? Muito rapidamente, vou falar aqui que a gente tem 124 milhões de obesos, 124 milhões de obesos entre 5 e 19 anos ao redor do mundo. E a previsão é que em 5 anos, nos próximos 5 anos, a 6.5 de 2017, crianças e adolescentes, nós teremos mais crianças e adolescentes obesos do que a distribuição, do que baixo peso em todo o mundo. E no Brasil, se a gente continuar no ritmo que a gente está, em 2025, vamos ter 11.3 milhões de crianças obesas no nosso país. Isso, gente, é uma desgraça no sentido literal da palavra. Isso é uma tragédia. Eu falo para os meus alunos de pós-graduação, quando a gente tem um filho doente, a gente tem um filho doente. Seu filho nasce com uma síndrome de genética, você não tem o que fazer. Você vai melhorar a qualidade de vida, você vai proteger cereais, tem muita coisa que você faz assim, mas você não muda isso. Você teve uma fatalidade, ou não, mas aconteceu. Agora, quando eu tenho uma criança obesa, uma criança que nasceu saudável e que ficou obesa, isso é trágico. porque em muitos casos, a gente vai falar da etiopaturgia agora, em muitos casos, poderia ter sido evitado. Então, a gente precisa entender que a primeira coisa, já foi falado para o Luiz, eu acho super bem, para a mãe, não vai ser. Obesidade não é peso, não está relacionado a peso, está relacionado ao excesso de adiposidade. Ok? Outra coisa, eu vou falar para vocês várias causas, mas vocês têm que entender, que é multivatorial. Mesmo quando eu conversei a vocês que é uma causa só, vocês têm que pensar, aqui no fundo, no fundo, eu estou pensando, é aquela causa, mas uma série de outros causas. A obesidade infantil é sempre multivatorial. E a terceira coisa, a gente precisa entender, tem resistência à insulina ou não? Então, é um caso para vocês guardarem, vocês vão guardar essa informação que lá na frente vocês vão ver o link que eu quero fazer na cabeça de vocês. Obesidade infantil com resistência à insulina é uma coisa. Obesidade infantil sem resistência à insulina é outra. O quadro clínico é diferente, a nossa atuação é diferente, o prognóstico é diferente, quando se tem resistência à insulina na obesidade infantil, vocês vão ver que são os caras que mais estão aumentando hoje no consultório. E aí a gente vai falar aqui sobre vários tipos de obesidade. Eu começo a falar sobre obesidade sindrômica, que não é, lógico, o que a gente mais pega no consultório, entre aspas. Depende da nossa amostra, não é, Carlinhos? Depende que você foi lá do ano 21. Mas por que ainda eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma síntese como o Prader-Livre, é uma cena gravíssima. Quando eu trabalhar como cerveira, como cerveira-chefe em UTIs pediátricas, eu tive a oportunidade de cuidar de uma criança cinco anos. Ela morou com a gente na UTI, faleceu com a gente na UTI por uma complicação de uma primeira mulher. É uma obesidade severíssima. A gente tem o grau metabólico, mas o envolvimento é uma compulsão alimentar que não tem fim. Essa criança que eu cuidei do Prader-Livre, eu me lembro que a mãe morava com ela no hospital, morou anos com ela no hospital, mas numa das vezes que ela teve alta, a mãe tentou, ela já tinha uns quatro anos, eu me lembro muito que eu morava na Calorreí também, e ela também, então eu tinha um acesso muito grande à mãe, e elas ficaram no hospital durante anos, e uma vez que ela teve alta, mas resolveu ir com ela na escola. E aí a gente orientou a mãe, a mãe foi à escola e eu lhe disse, olha, não vamos cuidar, porque ela come sem fim, ela come sem limite. E todo mundo, então eles fizeram uma salinha para deixar os lancheiros que seriam separados para não ter acesso, não tinha esquecer a porta deles. E quando a mãe chegou, quando a professora chegou, ela tinha comido todas as lancheiras, todas as lancheiras onde eu sobrava lá, deu uma compulsão severa, gravíssima, não é disso que eu estou falando, aqui quando a gente fala do ponto de história. Uma outra coisa que é muito comum e acontece muito uma síndrome que a gente tem é a síndrome de Down, que é muito comum, hoje a gente tem, aumenta essa frequência, e o que eu queria chamar a atenção em relação ao Down, principalmente hoje que a gente vem suplementando, fazer todo o acompanhamento do Down, eles têm uma sobrevida muito incrível, eles têm uma capacidade enorme, interessante em relação ao peso, que o Down nasce com baixo peso, ele tem uma dificuldade para ganhar peso no início dos primeiros anos de vida, mas na obesidade, na adolescência, na adolescência, o processo inverte. Então, muito rapidamente, eles começam a ganhar peso e muitas vezes aquele bebê que ganhava muito pouco peso no início, começa a ganhar peso demais, isso é preocupante. Existem outras síndromes também e existem também relatos de obesidade como consequência de diferentes genes. Então, a gente tem vários genes, o Luís falou sobre isso, não vou me aprofundar, falou sobre isso já hoje, mas a gente tem adeno vírus e uma série de genes que estão relacionados a obesidade e a obesidade e que a gente usa muito como desculpa, a gente fala assim, não, é meu gene, panomorfismo, panomorfismo, quando você quiser, vocês vão descobrir nossa vida, foi? Eu tenho esse panomorfismo, eu como até o embalagem do bombom, é aquele panomorfismo que eu tenho. Mas a gente sabe que tem relação sim à questão genética, gente, a gente tem muitos que mostram sobre isso. Mas eu quero me atentar, vocês ficarem em calma, porque vocês vão sobreviver para o final. Eu quero entrar agora no que eu queria falar, tudo aqui foi só uma introdução para dizer sobre isso. O que é programação metabólica? É um estímulo ou agravo em fases críticas do desenvolvimento que leva a efeitos futuros na fisiologia ou morfologia de determinado hôpido. Olha esse conceito de 1874 e ele nunca teve tão atual como agora, tão real como na nossa atualidade. Esse é o conceito que fala um pouco sobre esse aqui, esse é um artigo que quem me conhece já assistiu com a palestra no livro nessa revista em algum momento. Essa é uma revista da Science, uma das maiores revistas cientistas do mundo. Em 2014, a Science fez uma edição especial sobre programação metabólica. E qual é o resumo da história da Science com essa série de artigos incríveis? Incrível, é que nós não somos como os animais que transmitimos só a carga genética. O título da revista é esse aí, paternidade, maternidade, um legado que transcende os genes. E aí eu vou dizer para vocês, talvez isso que resuma tudo o que a gente já fala agora para frente. No momento da fecundação, veio um cara lá todo bonitinho, se apaixonou, pá, pinta tudo certo com eles, transou, engravidou. Põe um pouquinho que eu estou descontrando aí, que é o assunto é trágico, a gente pode relaxar um pouco. Tendo em relação, engravidou. Gente, de duas coisas, a culpa é dos dois iguais, os homens não ficam achando que só o moleque vai levar. Não quero que no próximo slide eu dedico a vocês. Esse líquido que vai ter na primeira célula que é formada, nós somos líquidos, estão envolvendo nossas células. E aí, esse líquido reflete o estado nutricional materno no momento da fecundação. Se essa mulher tem uma dieta rica em gordura, se essa mulher tem uma dieta rica em açúcar, se essa mulher está alcoólicada, foi na festa, tomou todas e transou, depois a mulher está nem no lado do cara e saiu um filho ali. O que essa criança tem que consultar nos compromissos e a sensibilidade? Nada. Mas sabe quem vai pagar a conta? Ele. Ele, o filho dele teve o neto dele, porque são três gerações. Quando o ambiente é hostil naquela célula, quando o líquido, porque o líquido é menina, reflete o seu estado nutricional, aí você viveu a vida numa boa. Teve relação, engravidou, aquele líquido vai refletir o seu estado nutricional no momento da fecundação, inclusive em desnutrição, desnutrição proteica, mulheres que estão carentes, são mulheres que estão, por exemplo, com alguma infecção bacteriana, desde uma gripe. você altera as citocinas inflamatórias, você altera essa produção e você faz com que esse ambiente seja hostil aquela célula que vai ser implantada. Ambiente hostil significa o quê? Opa! Está hostil, eu preciso o quê? Me adotar. Aí o que acontece? Um monte de alteração de programação metabólica, negamina de epigenética, metilação, uma série de coisas para quê? Para saber que ele sobreviva, porque ele está no ambiente hostil. E o que a revista coloca? Bom, que a dieta no momento da concepção tem o maior impacto na programação metabólica. A dieta materna no momento da concepção tem o maior impacto na programação metabólica. Isso é o que eu falo sempre com meus alunos, nas minhas palestras, todo mundo está aí, que eu dou aula. Maternidade requer responsabilidade. Mas eu estou dando desfile só para pôr foto do vídeo no Instagram. Nós temos desfile para a gente cuidar desses fios e cuidar desde a programação metabólica. Bom, isso é impulso com o maior ganho de peso, doenças crônica, doenças de ansiedade, também vou falar de ansiedade materna, vocês vão entender que tem tudo a ver. Mas chegamos nos meninos, que estão achando o domínio da gente da dieta, da circulação. O que acontece com o cara? O que tem? O que você fez aqui, o que você ganhou? Ele já traz o espermato do óleo dele, já vem todo o programado, se ele é obeso, se ele está contaminado por desfileiros endógenos, se ele tem contaminação ambiental por qualquer outra, que só que seja, se ele fuma, ele traz essa herança genética do DNA dele, do espermatozoide dele, e isso vai ter várias alterações subgenéticas, alterações insonas no DNA, e vai aumentar a expressão desde o cegoto, desde a primeira célula, já vai vir alterado por conta dessa questão para a terra. Bom, se a gente falar de obesidade origem do genético, a gente tem que falar em bebê, e beber peso normal que cresce rápido depois, e beber gíme. Se ele nasce com o crescimento hidroteiro retardado, alguma coisa aconteceu, faltou nutriente para ele, mesmo que a gente nunca descubra, porque a maioria de vez a gente não vai descobrir o que aconteceu. Se a mulher tem um monte que já acha com o cigarro, se a mulher tem uma alteração ali, placentária, alguma coisa que já foi vista do trassom, a gente acha bem isso, mas pode ser nada disso. Porém, você tem que colocar na cabeça, bebê que nasce com o C1, alguma coisa aconteceu, não é para nascer C1, o crescimento entre o T1 e o T1. O bebê nasceu com o peso normal, não é C1, mas ganhou o peso e foi assim, preocupou com ele, a gente tem alteração com o genético também. E o bebê que chamasse com o peso elevado na grossom, por exemplo, o bebê da pânica de diabetes excepcional, que está aumentando avassaladoramente em todo mundo os índices de diabetes excepcional. Bom, esse é um artigo muito interessante que mostra para a gente sobre isso que a gente falou, acabou de falar agora, ele mostra o seguinte, se você tem, por algum motivo, uma restrição de nutrientes para esse filho durante a gestação, seja porque a mãe comeu mal, seja porque a mãe não teve a capacidade a que comeu mal e suplementou mal, ela falta nutrientes, aqui não, ela tem nutrientes, mas ela não consegue transmitir para ele por algum motivo, por alguma questão metabólica do organismo dela mesma, ela não consegue transmitir. ou se ela tem alguma alteração de vasos sanguíneos, de placenta, ou seja, por algum motivo faltou nutrientes para ele. Isso vai fazer com que esse tecido que está sendo construído tenha essa gente que cercurou é uma célula, ele nasce com 3 quilos e meio. Nunca mais a história desse indivíduo vai crescer, não vai desenvolver não, vai ter tanto tempo a vida, ele está construindo o rim, ele está construindo o pulmão, ele está construindo o tecido de foda, ele está construindo tudo. então esse é o momento em que tudo te está lindo, maravilhoso, sagrado. Então, quando a gente pensa em construção, a gente tem alteração com menor quantidade de nézvulos nos rins, a gente tem uma menor sensibilidade à insulina, hepática, a gente tem uma produção no fígado, pâncreas também, com menor penúmero de células gretas, panteais, com menor produção, então a gente tem menor sensibilidade no rin, no fígado, e menor produção pelo pâncreas. E a gente tem também o quê? Perde de musculatura, a gente tem a necessidade, a gente não consegue formar bem, a gente tem a necessidade de readaptar para preservar todo o eixo do HPA que vai ter a produção do estresse, produção do cortisol, tudo é alterado no momento que você tem uma indestrutura, não está deficiente na suplementação de nutrientes para esse bebê. Isso leva o quê? Esse estresse leva à obesidade central, à resistência e à insulina, como a gente falou, pâncreas e fígado, a hiperepidemia e uma série de doenças. Lembre-se do que eu falei para vocês, com resistência à insulina ou sem resistência à insulina? Obesidade de origem genética quase sempre usa com resistência à insulina e sim com a metabólica. Então é muito mais grato. Aqui só para mostrar um exemplo para vocês, aqui a gente tem um bebê indiano e um bebê inglês. Então o que acontece? A gente tem a diferença de peso, esse aqui com 2,7 mil, esse aqui com 3,5 mil. Não é um bebê naturação, é um bebê adequado para a idade gestacional dele. E aí o que a gente mostra nesse dado? Esse aqui é um ativo interessante, porque ele mostra o seguinte, o bebê indiano, ele já nasce pela falta, pela carência mesmo de nutrientes na região, isso acontece muito com bebês africanos de regiões onde há fome. esse bebê nasce com a circunferência abdominal menor, com a menor circunferência do braço, mas com a mesma espessura de prega cutânea, a mesma antiposidade de um bebê que nasceu com peso adequado. Ou seja, a gente preserve energia, a gente preserve gordura no mundo, mesmo que esteja o seu fimento fetal. E aqui para a gente resumir o que o que a gente falou, a mãe é exposta à deficiência de nutrientes, à proteína, à deficiência de proteína, a deficiência de nutrição. A mãe é exposta a qualquer fator ambiental, ela impursa com criança mais, com adulto, com maior hipertensão com índice de insulina, resistência à insulina, maior ativosidade e a musculatura também. E aí, falando para vocês sobre distribuidores endócrinos, a gente já falou aqui de inúmeras causas que podem afetar a obesidade infantil. Então, a gente sabe que distribuidores endócrinos, eu vou lançar um livro agora do primeiro congresso internacional do professor Maté de Fatil falando sobre plásticos, falando sobre distribuidores endócrinos, e nesse livro eu trago para vocês essa informação. Alteração que nos distribuidores endócrinos, quando essa criança está grávida, eles fazem com essa criança. Eles levam a alteração nos infectores hormonais da GSH, maior ganho de peso materno, então a gente tem uma relação de diabetes gestacional com também distribuidores endócrinos, uma maior resistência à insulina e uma série de fatores, que é a pós-hepática, interação com pecadores centrais que regulam os livros de levitina, atividade estrogênica, anti-antidrogênica e uma série de preferências com a insulina. Então, eles, que eu só falei para vocês, obesidade infantil com resistência à insulina ou sem resistência à insulina. Então, a gente sabe que os distribuidores endócrinos estão usando com maior obesidade com resistência à insulina. E aí, para mostrar para vocês também um artigo que fala sobre os distribuidores endócrinos alterando os mecanismos epigenéticos, mostrando aqui a obesidade também vindo por mecanismos epigenéticos. E nesse artigo especial falamos sobre o fumo, a nicotina, como o distribuidor endócrino que faz também a ventilação do DNA, a acetilação de estonas e leva aí a obesidade grave. Bom, para a gente entrar na reta, final, e aí vamos ver nosso tempo onde estamos, entendo, a gente tem que falar sobre alguns fatores que induzem obesidade infantil. Então, a gente falou sobre a obesidade de sincrona, sobre a obesidade de origem epigenética, mas tem fatores que induzem a obesidade infantil. E um dos maiores fatores é a alteração do sono. Hoje, as crianças estão dormindo menos, estão dormindo mais tarde, elas ficam na tela, né, até tarde, e aí elas estão dormindo menos. Gente, quem dorme menos, come mais, tem mais oportunidade para virificar, aumenta a produção de cortisol e o cortisol em si, por si mesmo, um hormônio, outro exogênico, altera toda a cascata inflamatória. E aí todas as revisões que estão mostrando, são artigos que mostram, olha, que uma revisão sistemática de 25 estudos, publicados entre 2006 e 2011, com crianças entre 0 e 19 anos. E todos os artigos mostraram que a associação é estatisticamente significativa entre curta duração de sono e obesidade fatiga e excesso de peso. Inclusive, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço no consultório. Gente, é quase impossível emagrecer uma criança obesa que dorme tarde. que hora que eu me dormo? Fulano, que hora você dorme? Aí o filho não tem trabalho que eu digo, você vai me perguntar, por quê? Porque eu vou dormir, ele fica na internet. E quando eu acordo, ele já está na internet de novo. Isso é verdade, gente, com os nossos contratos. É uma tragédia anunciada, não é? Nem vou entrar no médico na internet, porque essa mãe não sabe o que essa criança vai fazer na internet. Ela não sabe nem que horas que ele dormia. E ele fica na internet, fica mais fazendo mais o quê? Comendo. Porque ninguém mais, eu fico, às vezes até duas horas da manhã estudando, escrevendo livro, me dá uma fome, mas eu tenho a cabeça, pelo amor de Deus, vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou ficar calmo. Agora o menino desse vai ter esse controle, ele vai ter que picar o fácil duas horas da manhã, ele vai pegar o pacote de escoito que está cheio lá, a dispensa que a mãe já deixou cheio aí pra ele e vai comer fatalmente. Então a gente tem que pensar no distúrbio de som, o nome do doce importante da obesidade. Hoje a gente já sabe que tem muitos fármacos que induzem obesidade. Eu tive uma criança extremamente obesa no consultório, menina, e eu perguntei pra mãe, toma um beijamento, toma, toma, toma vitamina, toma uma vitamina. E ela me falou o nome de um corticoide. Aí eu falei pra ela assim, mas é isso aqui, eu vou me repetir. Ela falou assim, é sim. Aí eu não estava acreditando em ele, porque eu perguntei que ele toma quanto? Ele toma desde que ele nasceu. Ele tomava, aí eu não acreditei ainda, porque eu sou dessa, eu ainda tento pensar que eu estou enganada. Digitei no Google, mostrei pra ela a sua diferença aqui, que você está falando. Ele toma isso desde que ele nasceu. Eu pensei, por quê? Ah, não sei quando ele era bebê, ficava muito resfriadinho, mas passava como puder, e eu pude continuar. É isso aí, gente. Na realidade, mostra o caso mesmo. É isso aí. Eu não acho que foi o que acontece não, infelizmente. A obesidade eu estou vendo, mas o que eu não estou vendo está dentro ali do osso dele, do rim dele. Está ali. E a gente precisa entender que isso acontece. Hoje, na palestra do Luiz, ele falou só sobre obesidade relacionada a vírus. Então, agora a galera pode dividir aí. Antigamente, a gente falou assim, é meu gênio, meu corpocismo. Agora pode dizer, é meu gênio, é o vírus que eu peguei. Eu tive uma gripe, eu fiquei arruinada. Depois que eu sei a minha presa, já era. Vocês podem dividir a galera aí, entre colocar a culpa no gênio e entre colocar a culpa no vírus. Gente, é importantíssimo a gente falar sobre microbiota. A gente sabe de fato que a microbiota do obeso é diferente e como. Ninguém sabe quem vem primeiro. Eu sou do Congresso experimental biólogo de 2014, em Boston, só se falava sobre isso. Aí era rato, vai todo mundo até lá. Rato com a microbiota, rato magro, microbiota do magro. Rato obeso, microbiota. Pegado a microbiota do obeso, fazendo disposição no rato magro, ai meu pai, faltam 5 minutos, eu sou brasileira, não tenho que estar que está planejando e acabaram 5 minutos. Não posso nem falar. Então tá bom, vocês pegam aí tudo no ar, tá bom? E aí pegava, o que a gente fazia na exposição, pegava as pés do rato obeso, colocava a microbiota, o rato magro, ele ficava obeso. Então a gente tem uma certa estuda que mostra sobre isso. Só pra gente falar muito rapidamente, quero que eu estou um simples lá na frente, o que acontece? Tem vários fatores na vida dessa criança que vão impactar a microbiota dela, pra gente resumir a parte da microbiota. Então é no pré-natal que define? Define o que a gente achava há pouco tempo atrás, que nascia, que nasce tudo estéreo. Hoje a gente sabe que não, já existe uma confirmação. Se essa mulher tiver foto feccioso no dente, se ela não for dentista antes de gravidar, ela tinha que estar com o check-up todo pronto, no cara do dente de gravidar. Porque se ela tem foto feccioso no dente, ela vai mudar a microbiota da criança. O tipo de parto influencia? Influencia. Além também do materno, influencia de uma forma muito importante. Crianças alimentadas têm mais bifo e bactérias são mais magras. Crianças de forma têm outros tipos de bactérias que também são patogênicas e que alteram esse padrão da microbiota. E a introdução alimentar em uma série de coisas. Bom, existe por fim, entre tantos casos de obesidade, obesidade clássica. Gente, pra uma criança ficar obesa não é um pacotinho de biscoito que sai, não. Sabe por quê? Criança corre, criança se torce sedentária, criança ativa. A gente, depois dos 30, Que a gente chega perto de 40, tá o pior. Por quê? Porque se a gente comece, assim, mais um bem errado sábado domingo pra segunda, nem um quilo. Não foi? Mas menino, não. Quando você tem um menino muito aldeia no seu consultório, você tem que saber ou a obesidade origem e genética, e ele é muito programado porque até comendo bem ele engorda, ou é um menino que tá no estrado pra ser somático na criança, tem que tá comendo errado por muito tempo, mas não é o consultório no início da aula, ele é multifatorial, que ele come errado porque ele teve o divórcio do pai e da mãe, ele ficou ansioso, né? Teve uma infecção, entrou no antibiótico, alterou o microbiota, eu tenho criança sobre isso, criança sobre isso, meu consultório, um menino, o verdadeiro gravíssimo, resistência à insulina, começou o processo, depois, juntei quase o relâmpago, a irmã tava dormindo, não percebeu nada, ele já era grandinho, acompanhou o sofrimento da mãe, e ele começou a ganhar tese, minha tese, já chegou no meu consultório, tomando a insulina, então a gente sabe, existe a obesidade clássica? Existe, mas ela sempre vai ser multifatorial, trouxe um exemplo de uma criança pra vocês, 5 anos, mas eu tô dizendo, 5 anos, gente, olha uma menina de 5 anos, olha o nível do peso dela, de 1 a 10, 4 a 10, musculatura da banda adequada, e a gordura, olha aqui, agora olha a pontuação que ela teve, aqui o gráfico da altura, gente, criança obesa, principalmente obesidade exigida e genética, sabe qual é a maior problema? É que quando eles são pequenininhos, são muito pesados, porque eles já vêm programados categoricamente, aí a família fala, o que? Porque ele é gordinho, não, ele é alto, e ele é alto, só que ele tem excesso de peso, ele é alto, porque o osso também tem que se programar, se ele tem muito peso, o osso cresce mais, então no início da vida, ele é altão, depois ele é atarraco, tá certo? então essa menina é um clássico exemplo disso, olha a altura dela, muito alta, olha o peso lá em cima, olha a nota que ela teve, gente, na milpedança, 28, nota boa para a criança, na milpedança, acima de 100, a nota dela foi 28, mas o que eu quero achar a atenção de vocês é isso aqui, olha o gráfico dela, do nascimento até o ano, gente, vocês estão vendo a chatinha aí? Então ela nasceu, ó, 3 quilos, e tem mais ou menos, isso é a informação que eu dei para os pais, a avó bariátrica, a mãe obesa, relacionamento péssimo com o pai, discutiram a gravidez toda, ele ficou na casa dele, a menina não vê o pai, e um dia o pai também é obesa, e aí ela veio, 3,5 quilos, quando chegou aqui, segundo a mãe, foi no pediatra e fez a introdução da fórmula, porque ela estava perdendo peso, mas a perda de peso dela foi em 15 dias, entrou na fórmula, olha o que aconteceu, mais 15 dias, olha o que aconteceu mais um mês, olha o que aconteceu, gente, olha essa criança por um ano novo, e sabe por que eu não trouxe os 5 anos? Porque eu não cabia na página, ela com 5 anos não tinha linha na página, não tinha página que soubesse ela, veio para mim por filho e pretensivo, então a gente, se vocês pensam que isso aqui é uma obesidade que é clássica, isso é uma obesidade de origem epigenética, gente, essa desgraça que está acontecendo na nossa atualidade hoje, é por origem epigenética, o que nossos filhos representam, e o que nossas avós comeram, e o que é pior, os filhos dos nossos filhos, é o que a gente comeu, então quando que entrou feste no último mundo, quanto que entrou refrigerante, olha, eu vou assim, é com o orécio que toma maracola, o senhor tá aí, eu tô com a maracola, a gente, a gente, quando que eles compram a maracola, vai tomar no domingo, mas e o meu filho, eu tomo, graças a Deus, eu vou assim, é dos filhos dessa geração, são essas crianças, que altíssimas, em 1957, nos Estados Unidos, são essas crianças, que está todo mundo alérgico, vai lá, na escolinha para ver, alimentação já está tudo segura, sem leite, porque está todo mundo alérgico, não é? São essas crianças, obesidade, a gente vê, mas a informação está lá dentro, é terminável, eu tenho um monte de crianças, com 8, 9 anos, no meu consultório, madres, perdem o osso com resistência, com acantose mínima, com resistência à estilina, várias, então a gente tem que enxergar, essa tragédia, diz respeito a nós, e aí eu tenho que dizer, o que a gente vai fazer, para terminar, enquanto eu tenho tempo, de dar 7 segundos, senhor, não vai ter tempo, bom, primeira coisa, vai pegar nos pontos, tem que ter perdido 3 minutos, no meu negócio lá, o que a gente vai fazer, primeira coisa, preparar o casal pré-gravidar, vocês que acham, muito bom ter a prevenção, de vocês, talvez, não tem problema, você tem que ter uma mulher, que quer engravidar, está lá, quer tomar na colíquia, mas eu não vou, ela não pensa, não vai conhecer o cara, vai se apaixonar, e ter um filho não, ela só está pensando, em ficar sarada, para conquistar o cara, depois, a salva criança, então a nossa responsabilidade, está em preparar o casal, pré-gravidar, atenção especial, que a gente já sabe, que pode ser programada, metaboricamente, cuidar com a potência alimentar, tem um monte de mulher, fazendo loucar na gestação, aí ela chega no consultório, você fala assim, olha, fruta, banana, abacate, abacate, vai, mas eu não como não, eu tenho hidratos de gêmeos, não sei, comer fruta, comer esse feijão, tá, então a Roberta, vai falar agora, de transtorno alimentar, que o bebê, porque a gente está falando, sabe por quê? Elas têm medo de gordar, aí elas estão comendo pouco, o bebê vai ficar fiú, aí quem vai gordar? Ele, porque quando ele sair, e tiver a oferta adequada, ele vai ficar um bom peso, com resistência suicida, então, não quer sacanear não, de novo, não quer sacanear suicida não, tá, então a gente tem que tomar muito cuidado, em relação a isso, com o aleitamento materno exclusivo, programação metabólica, muita coisa que é capaz, já alterar a programação metabólica, é o aleitamento materno, isso aqui é só para eu lembrar o seguinte, vai aprender criança, o único que a gente tem que saber, é interpretar uma curva, tá, existe uma inserção infeliz, nessa curva do meio, que é de arrepiar, o menino vem, olha, ele está meio que o papel exclusivo, vem aqui, tá bonitinho, tá bonitinho, aí chega uma alma, cara idosa, fala, não, não é uma mamadeira, eu peguei uns sete meses, um dia, uma mamadeira, com gelé de conforto, eu falei, não é gelé de conforto, não é pelo que mesmo, não, porque não, nada, na curso, não é pelo amor, pelo amor de Deus, eu falo para as mães, mãe, quando eu tenho que falar isso com você, você tem que fazer uma oração, fala assim, ou perdo, que tem um sato, que está falando, que se uma pobrinha, tão grande, sabe o que está fazendo com uma dessas crianças, lembra da curva da minha menininha, né, entrou uma mamadeira ali, entrou, e ninguém olhou aquela curva subindo, assustadoramente, então, tomem cuidado com isso, só para mostrar para vocês, para encerrar, leitamento matérico, aqui, crianças, que nasceram ciúmes, então, tinham alteração de programação metabólica, e depois foram para o B, e crianças que não foram amamentadas, aqui é curva, é curva do tronco, e curva de circunferência abdominal, em todos os pontos, aqueles que foram amamentados, tiveram menor obesidade, menor adiposidade, que em amorto, pelo menos, três meses, ou mais, então, a gente acredita, o aleitamento materno, da mãe, que se alimenta adequadamente, inverte esse processo, da programação metabólica, e aí, para a gente encerrar, a gente tem vários artigos, que mostram, sim, que o aleitamento exclusivo, poupa, né, essa criança, da programação metabólica, a gente tem que tomar muito cuidado, os pais hoje, são perigosivos, ou negligentes, então, crianças que são criadas sem limite, pais que tiveram, foram criadas por muita, é, serenidade, né, no tratamento, e hoje, não sabe falar não, para a criança, gente não, é tão importante, quanto sim, criança que não tem limite, é que vai colocar as nossas estatísticas, para cima, em relação, a, a suicídio, amanhã, não me palestra sobre estresse, eu vou falar sobre isso, uma das principais falas de morte, na adolescência, hoje, os crianças que querem aprender, ouvir isso, e se ganhou, também, tão importante, quanto ouvir sim, então, os pais precisam, atentar para isso, bom, aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, fala da ausência normativa nacional, não existe uma norma no Brasil, para o Brasil todo, que fala sobre o lanche escolar, e a gente precisa lutar por isso, eu quero encerrar, dizendo para vocês, que a obesidade cantil, é uma das maiores tragédias do nosso tempo, ela está exlamando as nossas crianças, está trazendo doenças, que não, não, não chegariam para essas crianças, para muitas dessas crianças, que a gente precisa, é, cuidar, porque está roubando o sonho dos nossos adolescentes, está escravizando, essa geração, e nós, está fazendo o que é com isso? Eu falo aí com isso, que a ansiedade é tão de vocês, quanto minha, e a gente precisa cuidar disso, eu quero terminar com essa frase, para mim foi mágica, onde eu comecei muito antes de colocar, com um ponto de exclamação, ou com um ponto de derrogação, e eu de fato acredito, que a obesidade, o motivo está começando no útero, e esses vínculos alarmantes que nós temos, vem do útero, do útero de mães que foram adolescentes, para comer o fast food, e refrigerantes que estão sendo mães, hoje, é isso aí, se a gente não tomar conta, de quem vai engravidar, se a gente não continuar, conseguir, consertizar essa população, a gente vai só ter índice pior, entre no Instagram, ou no André Fins, solicitem por direct, a palestra, quero convidar todos, no primeiro congresso internacional, de produção materno infantil, 2 e 3 de agosto, a gente vai falar mais sobre isso lá, e uma série de, de assuntos muito impactantes, e a gente precisa, juntos, fazer a diferença nessa geração, vamos juntos, fazer a diferença nessa geração? Vamos, é isso aí, vamos fazer a diferença nessa geração, gente, a gente é profissional de saúde, e esse é o nosso café, Obrigada, eu quero agradecer a todos, passar para lá, para o meu colega, Roberto Carconar, querida, essa princesa, vai falar sobre um comportamento alimentar, extremamente importante, aí, para o nosso convívio, 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 vamos lá, Obrigado.